Música E fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês algumas informações oficiais sobre a DLC Eurocopa no PES 2020 Pessoal, sim, foi divulgado oficialmente quando ela virá, o que conterá, o que basicamente, mano, se baseará essa DLC que sairá em breve para todos nós, né pessoal? E nem tão breve assim Então fica ligado até o final do vídeo que hoje você vai saber de tudo que terá na DLC da Eurocopa Então desde já já deixa o seu like, é uma DLC que vocês sempre estão esperando muito desde o ano passado E se tivemos as primeiras informações oficiais sobre elas Irá conferir tudo nesse vídeo, então se inscreve no canal caso você seja novo para não perder mais nada, cara Eu irei trazer tudo sobre PES 2020, tudo sobre as próximas DLCs do game e também sobre o novo game que sairá em breve PES 2021 Então se você quer saber tudo que rola, tudo que sai, se inscreve aqui no canal e também me siga lá no meu Instagram, cara Porque eu sempre lá estou adiantando as informações aqui do canal Antes de falar aqui no canal eu solto lá para vocês, então se você quer ficar bem informado na hora exata Me siga lá no meu Instagram, beleza? Então vamos lá, mano, vamos falar sobre a DLC da Eurocopa Pessoal, que sim, a Konami liberou de forma oficial a data, o que virá nela E até já temos uma capa de divulgação, né pessoal, que ficou muito bacana Como vocês sabem, no ano passado, logo no início do PES 2020, logo quando ele foi lançado A Konami sim havia confirmado essa parceria com a UEFA Que traria sim todo o principal torneio de seleções da Europa, né pessoal Que é a Euro 2020 que estará rolando esse ano Faltam cerca de 3 meses para o início dele, porém já tivemos sim as confirmações relacionadas ao game Quando ele chegará, o que conterá, o que virá dentro dele E hoje, pessoal, vamos começar a falar tudo isso, beleza? Vamos deixar de rolar e vamos passar todas essas informações para vocês Bom, através de um anúncio oficial, pessoal, a Konami liberou sim a data E ela não demorará tanto assim para chegar Chegará sim na data que todos nós pensávamos Todos nós falávamos que chegaria no final de abril para o início de maio Entre essas datas, possivelmente chegaria a DLC da Eurocopa E foi confirmado, pessoal, em oficial A Eurocopa do PES 2020 chega dia 30 de abril Sim, pessoal, então faltam cerca de um mês e meio para recebermos ela, né pessoal Então dia 30 de abril chegará sim a DLC da Eurocopa Eu não sei se será a DLC 6.0, 7.0 Ou será uma DLC à parte apenas da Eurocopa, pessoal Isso eles não dizem, né pessoal Isso eles não dizem se será uma das DLCs Mas é capaz sim de recebermos a DLC 6.0 até antes disso, né pessoal Que eu acho que é o que vai acontecer E talvez saia a DLC da Eurocopa só com o torneio da Eurocopa E ainda virá a DLC 7.0, quem sabe, né pessoal Porque o jogo irá até setembro, né Que é quando o próximo irá ser lançado Eu acho que dificilmente eles deixarão o jogo sem conteúdo tanto tempo assim, né pessoal Irá lançar essa DLC da Eurocopa dia 30 de abril E até setembro irá ficar sem lançar mais nada Simplesmente o jogo morto, né pessoal Só realmente começando a trabalhar no PES 2021 Eu acho que isso não vai acontecer Eu acho que pelo menos para encerrar Virar a DLC da Eurocopa e depois virar mais uma Uma DLC bem michuruquinha, né pessoal Só para realmente atualizar o jogo E encerrar com chave de ouro Beleza, agora que vocês sabem a data dela, né pessoal O que virá incluído nessa atualização Bom pessoal, como vocês sabem Teremos o torneio da Eurocopa 100% licenciado O modo de torneio, né pessoal Que estará disponível no menu principal Na Master League, no Rumo ao Estrelato Em todos os modos do game Teremos até ele presente no MyClub, né pessoal Com eventos especiais relacionados à Eurocopa Também teremos todas as seleções 55 seleções da UEFA National Teams licenciadas, né pessoal Então teremos todas as 55 seleções do torneio Que estarão 100% licenciadas Incluindo seus logos e uniformes Alguns talvez venham com alguns jogadores parcialmente genéricos Mas isso realmente diria para vocês que as seleções mais fracas, né pessoal Teremos dois estádios, pessoal Que é o Wembley Stadium Que é o estádio... Não tem time, né pessoal Mas é o estádio da Inglaterra Que será sim a sede da final do torneio E também o St. Petersburg Stadium, né Que é o estádio do Zenit, né pessoal Que há uns dois meses atrás Ou três, ou até mais Já havia sido confirmado pela Konami E só agora, na DLC da Eurocopa Ele será incluído Também teremos o troféu oficial e a bola do torneio, né pessoal A bola na qual vocês estão vendo aí na tela Já com essa imagem de divulgação E o troféu também que é belíssimo, né pessoal Que obviamente, pelo torneio ser licenciado Irá conter tudo isso Também teremos os jogadores, né pessoal E também o tema do Match Days e Teams do torneio, né pessoal Então teremos basicamente isso Olha lá, ali nas letras minúsculas vocês percebem Free Download, Free Credit Access É, então é basicamente isso Download gratuito Vocês não precisarão pagar, né pessoal Vocês só terão que ter acesso à internet Para conseguir fazer o download dela, né Então não será uma DLC paga Coisa que dificilmente acontece, né Raramente nós vemos uma DLC paga Tanto em Pass quanto em Fifa Então será sim uma DLC gratuita Como todos nós imaginávamos que seria, né pessoal E a outra imagem de divulgação É essa daí da capa oficial O que me chamou a atenção É que esse ano não tivemos um garoto propaganda fixo, né pessoal Como vocês recordam, no PES 2016 Eles anunciaram sim a Eurocopa com o Garrett Bale na capa Sim, o Garrett Bale como o principal embaixador do torneio licenciado no game, né pessoal Porém esse ano não aconteceu isso Nós simplesmente estamos vendo as imagens oficiais do torneio sem ninguém, cara Simplesmente só com o troféu do campeonato Sem nenhum outro jogador que disputará a Eurocopa representando Mano, eu achei que poderia ser o Cristiano Ronaldo Ou o Anthony Griezmann, né pessoal Que são sim jogadores de equipes parceiras Que são até embaixadores do game O Cristiano Ronaldo não era um garoto propaganda Porque ele realmente ainda na época que o jogo estava sendo lançado Estava envolvido naquelas polêmicas De estupro, de processo e tal Ele não poderia ser um dos embaixadores Por isso que eles escolheram o Pianite, né pessoal Só que agora sim, pelo que eu sei Ele está de boa, né pessoal Ele está livre para ser o embaixador Eu achei que ele poderia ser Ou o Anthony Griezmann, na minha opinião estava entre esses dois Ou até o Paul Pogba Mas nenhum dos três, né pessoal Simplesmente a Coramia optou por, até o momento, não utilizar nenhum garoto propaganda Para alavancar ainda mais o torneio Simplesmente é só a imagem oficial do torneio Os backgrounds do torneio O troféu Mano, só isso, né pessoal Não temos mais nenhuma outra coisa, né pessoal Então basicamente é isso que conterá na DLC da Eurocopa, pessoal Ela foi anunciada hoje Oficialmente Eles confirmaram esses conteúdos que chegará É claro que não será Eu acho que não será uma DLC Tipo DLC 5.0, 6.0 Eu acho que realmente será uma atualização para a Eurocopa, né pessoal Que incluirá isso Eu acho que eles irão incluir muitas faces, né pessoal Principalmente dos jogadores que jogam esse torneio Sempre é assim No PES 2016 eles incluíram um total de 200 novas faces, né pessoal Então eu espero que nesse ano seja parecido Que eles incluam um número semelhante, né Eu aclaro que a maior parte realmente dos jogadores que irão disputar Os jogadores que irão sim jogar o torneio, né pessoal Pelas seleções europeias Então realmente, né pessoal É bem curioso, né cara É bem curioso tudo isso Então vamos esperar para ver E ainda falta um bom tempo para essa DLC Ou essa atualização ser liberada Então vamos realmente ir colhendo informações Recapinando informações, novidades De tudo que virá Quem sabe virá mais algum conteúdo Além desses que eles anunciaram E isso eu realmente espero que aconteça Espero que venha mais algumas outras coisas Mas realmente eu não sei, pessoal Eu não sei Isso é tudo que sabemos até o momento sobre esse torneio Pelo menos já temos uma data em que nos apoiar Uma data fixa Uma data oficial em que a DLC será disponibilizado Nem vai demorar tanto assim Então realmente vamos ver o tempo passar E essa DLC chegar, né pessoal Então se você quer saber de tudo que virá nela Quer saber de tudo que virá não só nela Mas a DLC 6.0, a DLC 7.0 Que muito possivelmente não será essa DLC da Eurocopa Se inscreve aqui no canal, pessoal Tenho certeza que a DLC 6.0 sairá antes dela Então eu irei trazer muitas informações dela, mano Então se inscreve aqui no canal para não perder nada Também não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo E divulga ele para o seu amigo que não está ansioso Assim como você para receber a DLC da Eurocopa no game Então foram por aqui, pessoal Me inscreva no meu Instagram também Ele sempre lá Eu estou adiantando as informações aqui no canal Até a próxima Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho